Para fechar o nosso papo sobre radiciação e potenciação, vamos discutir agora algumas propriedades operatórias sobre raízes. Quer dizer, como é que você faz conta com raiz? Como é que você soma, subtrai, multiplica, divide raízes? Raízes do mesmo tipo, do mesmo índice. Raiz quadrada com raiz quadrada, por aí vai. Olha que interessante. Dá uma olhadinha nesses exemplos que aparecem aqui. Todos eles têm a ver com soma e subtração de raízes. Como é que você faria, por exemplo, para fazer essa conta? 2 raiz de 3 mais 7 raiz de 3 menos 4 raiz de 3. Você percebeu que todas as raízes que aparecem aqui são do tipo raiz de 3. É o mesmo tipo de raiz. Toda vez que você tem o mesmo tipo de raiz, você consegue somar e subtrair as raízes. Quer ver? Pense assim, por exemplo, 2 raízes mais 7 raízes. Só isso aqui. 2 raízes mais 7 raízes, isso aqui daria 9 raízes. Não é ou não? 2 raízes mais 7 raízes dá 9 raízes. Se eu tenho 9 raízes e eu estou tirando 4 raízes, vai sobrar 5 raízes. Então, toda vez que você tem a raiz do mesmo número, você consegue somar e subtrair. É só pensar nos numerozinhos da frente, beleza? Pensa 2 raízes mais 7 raízes dá 9. 9 raízes menos 4 raízes dá 5 raízes. Isso porque elas são raízes do mesmo número. No caso aqui, tudo raiz de 3. Mas, por exemplo, se aparecesse essa conta aqui, raiz de 9 mais raiz de 16. Você percebe que não são raízes do mesmo número. Será que mesmo assim daria para juntar? Tem gente que pensa, vamos juntar um telhadinho aqui, fica raiz de 9 mais 16, seria raiz de 25. Bom, vamos ver. Eu não sei se isso aqui é verdade ou não. Será que isso aqui é a mesma coisa que faz raiz de 25, né? Somar lá dentro? Olha que fato interessante. A raiz de 9, sozinha, a gente conhece quanto dá. Raiz de 9 dá 3. A raiz de 16, a gente também conhece quanto dá. É 4, não é isso? 4 ao quadrado dá 16. E você percebe que a raiz de 25, você também conhece quanto dá. Vai dar 5. Bom, será que 3 mais 4 vai dar 5? Eu acho que não, não é? Porque 3 mais 4 costuma dar 7, não é? Então, só para você perceber, quando aparecerem raízes de números diferentes, você não pode somar dentro delas. Então, raiz de número diferente não tem nenhuma propriedade que tenha a ver com soma. Então, você teria que calcular cada raiz separado, para depois, em seguida, você somar os resultados. Nós fizemos aqui, 3 mais 4. Ou seja, essa continha, a resposta, na verdade, vai dar 7, e não 5. Tudo bem? Então, raízes iguais dá para você somar, né? Raízes diferentes não dá para você somar, nem subtrair. Ok? Bom, então, aparentemente, quando a gente olha para esse item C, você já pensa direto, né? Ah, não dá para somar, porque aqui é raiz de 12, aqui é raiz de 3. São raízes diferentes. É verdade, né? Se for pensar assim, realmente está certo. Mas uma coisa interessante que você viu no vídeo passado, é que algumas raízes dá para você simplificar. Lembra que a gente usou até esse exemplo? De propósito, coloquei ele aqui de novo, raiz de 12. Só para a gente lembrar um pouco lá do vídeo passado. Raiz de 12 é a mesma coisa que 2 raiz de 3, não é isso? Então, quando você simplifica a raiz de 12, dava 2 raiz de 3. Então, a soma que você tem que fazer, na verdade, é essa, né? 2 raiz de 3 mais 6 raiz de 3. Então, você percebe que algumas vezes, tá? Em alguns casos, raízes diferentes dá para transformar na mesma raiz. É só você simplificar. No caso, isso é fatório para poder simplificar. Quando você simplificar, cair na mesma raiz, dá para você juntar, não dá? Ó, 2 raízes mais 6 raízes vai dar um total de 8 raízes, tá? Então, bem se é que somar e subtrair, você só consegue juntar quando tiver a mesma raiz, né? Que é a raiz do mesmo número. Então, antes de você ver e saber que são coisas diferentes, tenta simplificar. Se depois que você simplificou, forem números diferentes, não tem o que fazer. Tem que achar cada uma separada e somar. Se você, depois que simplificou, achou raízes iguais, dá para você juntar, tá bem? Então, só vai subtrair, a ideia é essa. E aí, para multiplicar e dividir? Na multiplicação e divisão, é interessante porque as regras de raízes, elas seguem as mesmas regras da potenciação. Quando você multiplica duas raízes que têm o mesmo índice, você conserva o índice e multiplica os numerozinhos lá dentro. Ou seja, toda multiplicação, você consegue juntar o telhadinho. Fica uma raiz só. Eu falo assim, juntar o telhadinho, né? Fica todo mundo dentro de uma raiz. Ou seja, você faz a conta aqui dentro primeiro e depois tira a raiz quadrada. A mesma coisa acontece na divisão, sabia? Na divisão de raiz do mesmo tipo, você também consegue juntar o telhadinho. Fica uma coisa assim. Quer dizer, você primeiro faz a divisão e depois calcula a raiz no final. A mesma coisa vai acontecer com a raiz da raiz. É equivalente àquela potência da potência. Você vai conservar o número de baixo e vai multiplicar. Só que, no caso, ao invés de você multiplicar os expoentes, você vai multiplicar os índices. Então, você percebe que as operações de multiplicação e divisão de raízes são idênticas às operações de multiplicação e divisão de potências. O mais perigoso aqui, na verdade, é a soma e subtração. É onde a gente acaba errando nos exercícios. Então, para você nunca mais errar, dá uma olhadinha nessa última questão da aula. Quer ver?